E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou aqui no rolêzão de CP1000 Porém, mano, hoje temos companhia aqui pra acelerar junto com a gente, que é o Bruno! O Bruno te colou aí, mano, e o Bruno veio maquinado, rapaziada! Ô Bruno, eu nunca tinha visto essa moto aqui, ó, de perto, né mano? MT09, eu já tive uma dessa, hein? Eu já tive uma dessa, não sei se cê lembra! Da mesma cor ainda, né? Da mesma cor, né mano? E eu tô olhando aqui a moto do Bruno, tá cheio de equipamento, velho! A minha não tava nesse naipão aí não, ô Bruno! Mostra pra nós aí, o que que tem aí? Tio, tem slider de carroceria... Slider, esse protetor aqui também, né? Protetor de radiador, essa gradinha da frente... Gradinha... Tem bolha... Bolhazinha... Manete... Adesivo do Paulinho Superbike, só esse adesivo aí já vale uns mil, né? Já vale uns mil e ganha uns 10 cavalos! Tem seta... Tem seta? Não, é diferente, né mano? Vamos ver... Ah, a seta é de rico, né? Olha lá, tem fibra de carbono e tudo mais... Esse aqui tem protetor aqui, tem protetor de motor, brasileira, escape atrapovic full... A motoca dele tá louca, rapaziada! O banco é diferente... Deixa eu ver o banco, eu vi que o banco tá... Senta aí, você vê, ele é bem mais confortável... Tem até escrito aqui, ó... É... Vamos ver, vamos ver... Vamos ver minha cara aqui... Nossa... Pô, já dá até saudade dessa moto aqui... E era da mesma cor, né velho? Mas... Não fica com ciúmes... Não fica com ciúmes, mas dá uma saudade... Quando eu comprei, os caras... Ai, você comprou a moto, que era do Mac? Eu falei, não, essa não era, que era do Mac... Deixa eu ver esse momento, vamos ligar o painelzinho dela... Galera, eu tava com saudade de ligar esse painel na MT... Olha lá, que bonito, mano... Muito bonito, né? Pô, vou dar uma ligadinha aqui, que eu quero ver o ronco dela... Vou ligar... Só o pezinho assustado... Ah... Certo... Olha aí a rapaziada... Pô, o ronco dela é animal, hein... Não, eu vou querer dar uma volta nela, velho... Pode ir, vai... Vou querer dar uma volta nela... Acho... Ó... É... A CBV não tava errando desse jeito, hein... Não... A CBV tá com esse campo original, ó... Olha lá, viu, viu... Olha que massa, ela saiu a seta... A seta fica acesa nela... Olha já, ó... Aí, ó... Vai pra ouvir... Agora se acelerar aqui, ó... Eu vi, saiu fogo... Vamos desligar aqui um pouquinho... Porque senão daqui a pouco o vizinho vai aparecer em casa... O vizinho é louco, mano... Ele não gosta de moto não, filho... Ele já falou que não gosta dessa moto aqui... E a sua provavelmente ele não vai gostar também... Não, acho que o assunto pro escape esportivo tem tudo pro vizinho não gostar, né... Cês acham que o vizinho ia gostar do Ronk e da moto do Bruno? Eu acho que não... Bruno, vamo sair dar uma rolezinha? Macho! Vamo amaciar, né... O motorzão da CB1000 ali... Porque quando ela estiver pronta... Eu quero pegar essa MT aqui, ó... Vou, né... Colocar uma do lado da outra, mano... Pra ver... Pra ver... Pra ver... Porque eu sei que ela tá remapeada, né... Tem remapeada... Tá naquele remape do Paulinho... Que pega 300 por hora no dinamômetro... Pelo, é aquele mapa mesmo... Aquele mesmo, né... E aí, galera... Na hora que minha CB1000 tiver amaciada mesmo... Vai sair pra brincar... Bom, vamo fazer o seguinte... Vamo dar uma volta aqui em duas motos... E lembrando... Se você gosta de vídeo de moto... Já se inscreve aqui no canal aqui... Porque tem vídeo novo todo dia... Um meio-dia... E outros seis horas da tarde... Beleza? Vamo embora? Arriba! Ó, rapaziada... Saímos de casa... Mano, a moto dele tá barulhenta, hein, velho... Agora só não sei se a moto dele vai tipo andar mais que a CB1000, tá ligado? Ó, CB1000 usou na ronca, hein, mano... Mas... Com a MT-09 do lado fica meio difícil ouvir o barulho, né... A MT-09 é louca demais, mano... Eu já tive uma e eu posso falar pra vocês, mano... Que essa moto é um tesão, mano... Essa moto é doida... Vamo passar aqui, ó... Essa moto é muito louca, mano... Sério... Muito louca mesmo... E aí, eu pego pra dar uma voltinha agora ou depois, rapaziada? Lá na frente, né... Pô, ela tá com kick? Kick shifter? Dá pra trocar de marcha daí sem apertar a embreagem... Vou sair na frente... Você passa mandando kick pra galera ouvir... Vocês vão ver, rapaziada... Que legal que é, mano... A minha também teve... Esse kick shifter aí... Tipo, mano... Essa moto é muito louca pra equipar... Muito louca pra equipar... Vamo ver o que a gente vai equipar aqui, ó... Nessa daqui, né... Porque... A gente ainda tá com quantos km, tá? Tá com, sei lá... 190? Ó, ó... Vai... Você viu que ele vai trocando de marcha... Vai trocando tipo assim... Sem dar pausa, né, mano... Não dá aquela pausa no... Na troca... Porque apertou a embreagem... Não dá aquela pausinha... Não dá aquela pausinha... Agora eu vou fazer o seguinte... Eu vou pedir pra ele deixar eu dar uma volta, né... Vou pedir pra ele deixar eu dar uma volta... Tomar um pouco de cuidado aqui... Que estão os navais no trânsito... E vou dar uma volta... Uh... Ué... Deixa eu dar um rolê nela... Deixa eu dar um rolê nela... Vira aqui, ó... É... Vira aqui mesmo, aqui, ó... Mano... Puxa, antes que foi... Saiu no grau... Olha... CBMU zona e estica... Ei... Deixa eu dar um toque nela... Pra me ver... É... Ela vai cair aqui, caralho... Não desce, não... Vai... Vai... Ai, ai, ai... Nossa, vai muito tempo que eu não... Nem parece que você tá ligado... É... Barulho original, né... Agora... Mas cuidado com a bicha... É traiçoeira... Ela anda, hein... Essa moto, ela tem... 20 cavalos mais do que a CB1000... Antiga... Nossa... Ali que barulhão louco, mano... E a MT-09 é aquela pegada assim... Que tipo assim... Você fica... Ó... Tem uma toquinha ali... Ó... O fogão que sai... Por isso que eu tenho saudade dessa moto, mano... Ela é louca, mano... Ele assustou ali... Ela é forte... Vamos... Ai, ai, ai... Ai, rapaziada... Nossa senhora... Que... Que louca, né, mano... Causando com duas motos, velho... CP1000 e MT-09... Ai, ai, ai... Que medo... Ó... Ó... Ó o ronco dela, velho... Nossa senhora... No acelerador ela vem... Cê é louco... Ué, você vai matar o do coração... Ela vem com tudo... Ela é bem forte, hein... Essa CB1000 é muito forte... Tipo assim... Ela é traiçoeira, velho... Causando em duas motos, hein... Cê é louco, mano... E essa aqui você fica tipo assim... Bem mais... Reto, né... Na moto fica bem mais reto... Bem mais reto mesmo assim... O corpo fica bem... De boa... É uma posição bem traiçoeira... Pra quem acelerar muito forte essa moto... Porque daí ela empina... Tipo aqui, viu... Ela é tipo empina, mano... Ai... Nossa senhora... Veio só no acelerador, mano... Tá parecendo a Today... Tá parecendo a Today, viu... Ó... A seta dela fica acesa, né, mano... É meio bizarrão isso, né... Olha a pipoqueira que vai saindo do escape dessa moto, galera... Sai no fogo ali pra todo lado, mano... Queimando os pés... É um bagulho doido... Queimando os pés... E a CB1000... Loucura... Tô pensando em, mano... Tipo assim... De repente pintar aquelas rodas ali, galera... Não sei... Tô pensando nessa possibilidade, tá ligado... Ó... Nossa senhora... Mano... O negócio vem... Vem gostoso, hein, velho... Motoca vem que vem... Vem quente no negócio... Ó... Vou falar pra você... Se você beber o zona ali... Ela vem com força junto atrás, hein... É, louco... Aqui o único problema é que ela é torcuda, mano... Se acelerou, você pode virar pra trás também... Vê, ó... Ó... Vocês viu? Só que eu acho ela bem mais controlada ainda do que a minha moto... Eu acho que a minha moto na hora que ela sobe... Ela tá subindo muito no peito, velho... Na hora que você... Na hora que você... Ó... Cê... Cê dá aquela troca de marcha no grauzinho, ela já desce... Cê é louco... Cê é doido... Cê é doido... O que foi? É cachorro... É cachorro... Cê é doido, tio... Vamo parar aqui um pouquinho... Vamo pegar a minha de volta... Ah lá... Vixe, é bonito, hein, mano... Tô pensando em pintar as rodas dela... Oi... Tô pensando no grau... Ela corta... É por causa do controle de tração... Ah... Tem que desligar... É aqui, ó... Nesse negocinho... Naquele negocinho... Quase comprou, né... Foi na CB1000... Mas... Quem sabe a de 13 milhões... Que que cês acham? Se cês quiser que eu lanço a nova em 13 milhões... Já vamos deixando nos comentários, hein, mano... Que a nova é muito louca... A frente é diferente... O farol é diferente... O farol é da MT10 na nova... É bem diferentão... Pra lá... Ali é bem 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 bem... Ai, meu Deus... A motinha vindo... Colou... Acelera... Acelera, moleque do... Uhul... 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 Acelera, moleque doido... Que que esse caminhãozinho aí... E esse caminhãozinho aí, tiozão... Ai, meu Deus... Um viaduto logo à frente... Meu coração já fica daquele jeito... Mano, essa moto é um cavalo, tio... Essa moto é um cavalo... É um viaduto... Ai, Jesus... Ai, Jesus... Só uma só, Bruno... Perdão... Nossa Senhora... Deu um pipoca... Mano... Fazer o seguinte... Vou parar aqui... Que eu vou pegar minha CB1000 de volta... Que já tá dando saudade dela... Olha isso, velho... Um cavalo, velho... Você acelera essa moto... Ela vem vindo de um jeito... Ela tem uma tocada muito insana... Levei um susto aqui agora... Tem uma tocada muito insana essa moto... Muito insana mesmo... Tem vontade até de ficar com ela... Falou... Vamos trocar aí... Te dou a CB1000... O que vocês acham? Mano... Doideira, hein, velho... Fazer o seguinte... Vou te trocar com ele aqui... E vamos ver o que ele achou também da minha moto... Né... Porque... Eu acho que ele nunca tinha andado aí... Numa CB1000... Dessa modelo 2020... Anel Café... Esse é Anel Café... Então... Vamos ver o que ele acha... E as naves do rolê... Mano... Olesão pancada, hein, velho... Acabei que eu nem... Nem andei direito na minha moto... O que você achou da minha moto, Bruno? Mano... Que moto nossa, velho... Você curtiu? É levinha... Parece muito com a zero moto... Numa coisa que falta... É o escapamento, né? Então... Isso que eu tô pensando... Só que eu não posso trocar agora... Porque ela tá na garantia... Se eu trocar agora... Eu perco a garantia... Quase mil km... Eu acho que é... Cinco mil km a garantia... Ah, então vai demorar um pouquinho... Então vai demorar um pouquinho... Bastantão assim, sabe? Foi top... Matar a saudade de andar nessa moto aqui, hein, galera... Eu nunca tinha visto ela passando na rua assim, mano... É massa o rompo dela, velho... Passa pipocando, né? Parece dar uns tiros, mano... Agora tá... O que faltou mesmo foi um peguinha... Faltou mesmo foi um peguinha... Mas a gente vai fazer isso no autódromo... Vou pegar o autódromo... E eu quero já fazer um duelo já... Já com um amigo meu... Quero fazer o Corvette contra a Porsche 911... E daria pra nós fazer a CB1000 aqui, né? Falaram pra eu fazer contra a CB1000 turbo... Mas eu acho que daí é muita diferença, né? Tudo que é turbo não tem comparação, né? Então, exceto a Porsche contra o Corvette... Essa Porsche tem 370 cavalos... Meu Corvette tem 460... Só que a Porsche é biturbo... Meu Corvette não é... O que você acha que vai dar? Vai dar uma briga top, né? Vai... Só assistindo o vídeo... É de querer saber o resultado, né, mano? É de querer saber... Mas isso é um plano pra logo, logo... Vamos ver se o Bruno vai aceitar meu desafio aqui... Da nova CB1000 contra MT09... Vamos ver... E por hoje é só... Me segue lá no Instagram... Segue o Bruno lá no Instagram também... Segue o Jack lá no Instagram também, né Jack? E... Vamos nessa... Muito obrigado todo mundo... E até a próxima... Nóis... Valeu... Fui! Fui! Tchau! Tchau! Uau! Tchau! Tchau! Tchau!